Olá galerinha, tudo bem com vocês? Hoje é dia 22 do 12 de 2020 mostrando um pouquinho pra vocês do MAP aqui na Avenida Paulista curta, comenta, compartilha deixa aquele like maroto aqui no sininho pra receber notificações e ativa Filmmaker no Youtube e também nos oficiais que é blog do Pivacantidane Facebook, que interessa, Twitter e Instagram meu WhatsApp para amizade é o 15998875 MAP Avenida Paulista mostrando um pouquinho pra vocês do MAP e aí galerinha aqui a CNN na Paulista aqui Paulista aqui 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 mundo aqui 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 Vamos lá. Vamos lá.